Eu me mando um beijo aí, Gabriela Kobayashi de Barueri. Ah, me inscreve nas promoções aí, hein? Ah, tá legal. Ô Pedro, por que que nós não tem o moletom pra data? Hoje eu fiquei vendo as redes sociais da banda. Todo mundo com moletom, né, cara? Até curtir. Não, por que que nós não tem o moletom? Por que que tem o moletom pra sortear pros ouvintes? Ah, meu, nós da madrugada somos excluídos, cara. Olha, amanhã eu vou vir aí, eu vou virar, vou virar no Giraia e aí vou falar com todo mundo. Vamos reivindicar. É, porque tem que ter o moletom pro nosso ouvinte. Tá frio, pô. Tá frio, né? Madrugada, muito frio também. Dez graus. Mas tem um prêmio legal hoje. Tem, tem. Tem quem que é? A garrafa térmica. Que é bom pro frio também, né? Sem dúvida. O café fica quentinho, né? É, 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 chá. Pode levar, trazer água pro chá. Sim. Pode trazer sopa também. Sim. Mas não sopa grossa, acho que ela sopa... A grossa também é mais fina, né? É, caldo. Um caldo. Um caldo, um caldo é melhor, né? Leitinho, né? Leitinho. Leitinho que você adora, inclusive, né? É, 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 é. Ah, Pedro, parece que você já me conhece há anos, viu? Mas como é que é, né, cara? A gente tem essa intimidade, a gente pode falar, né? Ô, Lidinho, bom dia. Mano, seis da noite aí, de madrugada, nós só dão um garrafa térmica, os caras do dia dão dinheiro. É, tá vendo? Dão um fone de ouvido. Ah, não, pera aí, você tá sendo injusto. Fone teve ontem. Não, a gente deu, meu, só esse mês, eu voltei tem quantos dias? Um mês, vai fazer um mês, sim. Né, vinte e oito dias. Meu, a gente já deu umas vinte e um cestão. Sim. A gente já deu, é... Moletom já deu. Moletom já demos. Já demos fone. Já demos vários fones. Garrafa térmica. Você tá sendo, é, aí, aí não é verdade, mas vamos continuar. Mas, moletom, ô, os caras da rapaz de coisa, os caras estão excluindo vocês, né? É, aí, aí, você tem razão, você tem razão. É o Sérgio aqui, ó, Sérgio Costa aqui do Taboão. Obrigado, aliás. Boa madrugada, aí. Obrigado, não, o cara tá certo. Vamos embora, nesse frio. Vamos embora, que brisa, hein, cara, que brisa. Vamos lá. Bom dia, Diguinho. Ô, Diguinho, a direção da bande aí tá de sacanagem, hein, cara? De manhã eles dão tudo aí, a passagem aérea pra Cancún, aí, dão tudo aí de presente aí. Pra você, deixa só a garrafa térmica. Ô, Diguinho, sou teu fã, cara. Eu te acompanho daí, tem que você apresentar o balanço geral. Valeu, Diguinho, um abraço. Um abraço, Pedrão, seu, sua bicha. Balança! Balança! Diguinho, ó, que diferença tem com você o ronco, cara? O ronco tem uma privilégio aí, tem de tudo, você não tem nada, meu. Você deu 21, vocês estão fodidos, meu irmão. Isso que você deu pra nós, que aqui nós só tá pegando é passe de ônibus e vale sopa, meu irmão. De dia tem de tudo. 1.200 reais de prêmio, tudo de bom. Agora de noite, vocês estão fodidos, viu? Doutor Linguiça falando, Diguinho, pô, fiquei muito comovido agora com as reclamações do pessoal da madrugada, e eu acho que faz muito sentido, porque de fato faz muito frio, né, esse horário. E eu quero preparar uma promoção aí com você depois, tá, que eu vou sortear dois jantares. O primeiro, né, vai se destinar as mulheres, vão jantar com o Pedro, a sorteada, a Felizada vai jantar com o Pedro. E eu, no caso dos homens, o Felizado vai jantar com o Mike, né, e se possível com a Catrícia junto também. Nossa! Então vamos preparar isso aí pra, pelo menos, né, suavizar um pouquinho essa situação. Gente do céu! Atenção, mulheres... Olha, né, isso é mentira, essa promoção não existe, e não vai existir, tá, e não vai existir. Se existisse, ia ter trânsito de mulheres atrás, né, cara? Não ia dar pra atender a demanda. Salve, salve, Diguinho, é o Paulo Cremona, beleza, irmão? Tamo junto até as cinco, bom programa, é nóis. Ô, Pedrão, cê não cansa, né, mano? Cê não cansa de fazer besteira, né, mano? Olha, olha, muito obrigado, doutor Linguiça, tamo junto, mano. É nóis, mano, abraço. Paulo Cremona. Ó, Diguinho, Rodrigo, aqui de Franco da Rocha de novo. Ó, Diguinho, o pessoal tá reclamando aí, tudo mais, que o Didi tem mil e deus anos de reais, não sei o que lá. É, acho que esse pessoal não tem o que fazer, manda eles ir dormir. E quem cuida do programa é você. E vocês já estão em primeiro aí, não sei quantos anos, então vocês sabem o que vocês estão fazendo. Manda esse pessoal aí dormir, Diguinho. Tudo um bando de não ter o que fazer. Falou, Diguinho, abraço. Só pra terminar de ler aqui. Essa promoção seria sair com o Pedro só pra tomar chá da 5. Vale a senhora, sofocando de tudo. O Etib, a Kézia, posso ganhar o jantar com o Mike? É, deve ser mais engraçado, viu? Eu ia entrar em contato com a Band pra fazer propaganda no Band Coruja. Mas não quero minha imagem associada a vocês. E ao Pedro também. Oi, Diguinho, oi, Pedro. Aqui é a Gica de Sorocaba. Viu? Me coloca no sorteio desse jantar aí, que eu quero dar de presente. Se eu ganhar esse jantar com o Pedro, eu quero dar de presente pra minha amiga Mari, aqui de Sorocaba. Beijo, Mari! Olha, Mari de Sorocaba. Vem, avisa a Gica aí, que eu não sou caçamba de entulho pra querer uma porcaria do Pedro de presente, viu? A Mari, né? Diguinho, cadê o Mike? É, eu me candidatei pra jantar com ele. E me presta a promoção aí, Diguinho. A promoção do... do doutor Linguiça? Pra me jantar o Mike? Não, só porque votou no Mike não vai em promoção nenhuma.